Oi hamburgueros, eu sou o Paulo. Cadê a Juliana não tá aqui? Vocês vão entender porque eu ainda vou encontrar com elas. É que hoje eu estou no trabalho e nós vamos visitar uma hamburgueria. E como o evento começava um pouquinho mais cedo, ela já foi na frente e eu tô indo lá encontrar com ela. Antes de tudo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos e mostra pra eles que é muito legal o nosso canal, tá? Então vamos lá visitar uma hamburgueria que já tem tempo que a gente não faz isso. Oi meninas! No tutorial de hoje a gente vai aprender como tapar a cara inteira quando ela tá ruim desse jeito. Mentira! Hoje a gente vai numa hamburgueria chamada Estouro. A gente já conhece, a gente já foi no nosso Instagram, tem. Só que cara, a gente era tão desconhecido na época que se ter 50 curtidas na foto é muito. Então eu tô me arrumando, o Paulo vai encontrar comigo lá porque hoje ele tá no plantão até as 10 da noite. Juju não, Juju. Não pode. Eu gostaria de ir na hamburgueria também, cambada de bicho solto. Eu já me arrumei correndo, comendo chocolatinho, porque eu não sou de ferro. E vou pra lá. Eu quero mostrar um negócio muito legal que a gente comprou lá na Disney, super diferente, eu nunca tinha visto. E olha que maneiro. É a foto do espírito. Paulo? É Paulo? Ó. Maneiro, né? Quando a gente viu isso, a gente ficou maluco querendo comprar esse negócio. Só que a moldura era muito cara, então a gente comprou sem moldura mesmo. Enfim, vamos pro Estouro, vocês vão comigo. E eu tenho certeza que vocês vão curtir, principalmente quem fala... Cadê os hambúrgueres? Eu vou jogar hambúrguer em você hoje. E aqui agora... E o Estouro fica aqui no Blue Center. Mas eu vou deixar o Paulo falar um pouquinho pra vocês como é lá. E essa hamburgueria, ela se chama Estouro. Vocês já podem imaginar o porquê desse nome, né? Mas trocadilhos à parte, ela foi considerada a melhor hamburgueria do Rio esse ano por uma revista super conceituada sobre gastronomia aqui do Rio. E ela também é uma boutique de carnes. Então ela nasceu com uma boutique de carnes nobres, carnes diferenciadas. Ela começou lá na Cadeg, lá na zona norte do Rio. E ela abriu recentemente uma filial aqui na Barra da Tijuca. Então a gente está indo lá conhecer. Juliana já conhece, mas eu estou indo conhecer pela primeira vez. E estou doido pra lembrar como era o gostinho da hamburguer de lá. Porque eu lembro que era uma delícia. Mas quero relembrar e experimentar novos também. Pelo que eu conheço da Juliana, ela já está comendo hambúrguer. Não me esperou. Música Achei que era mal de mim. A gente tava falando sobre flores, seda, bonita, amor, bebês, bebês. Todo mundo empurrava o preço comigo agora. Tá em dúvida do que ele vai pedir, aí ele perguntou pra mim, qual você quer? Aí eu falei, já comi todos. Eu, como cheguei atrasado, todo mundo já comeu, menos eu. Então eu vou ter que pedir um só pra mim. Eu tô com muita dúvida, porque eles pareciam todos muito bons. Ó, são isso aqui. Eu gostei muito desse e desse. Então eu não tô na dúvida. Yank e Kobezilla. Os hambúrgueres têm um preço mais alto do que muitas hamburguerias. Só que ele tem um blend completamente diferenciado. É diferente de você ir num lugar que serve a carne, por exemplo, de peito. Que é até a carne que a gente fez no nosso vídeo, nada contra, fica gostoso também. É, como eu já tinha falado no início do vídeo, aqui é uma casa de carnes. Boutique de carnes. Uma boutique de carnes. Então eles têm um blend diferenciado aqui. Porque eles têm acesso a carnes superiores, mais nobres. Então eles conseguem fazer um blend diferenciado. E eu tô doido pra provar esse blend. O que eu tô na dúvida, ó. O Kobezilla é blend Wagyu e Anguji. E o Yank também é Wagyu e Anguji. O Paulo consegue falar Yagyu, eu não consigo. É Wagyu. Wagyu. Eu não sei nem se eu tô falando certo, mas... Tô meio caolha hoje. Chegaram os nossos hambúrgueres. Esse é o Kobezilla. Como vocês podem ver, tem um pãozinho brioche. Diferente. E mais algumas coisas aqui dentro que eu quero provar. E o seu, qual que é? Gente, o meu é fake. Eu não preciso falar a verdade. Eu não posso mentir mais. É porque ela já comeu, então esses dois são meus. Às vezes eu tô falando que é um de cada um por causa do vídeo. Olha esse daqui que chegou. Eu ia mostrar o meu. Minha Rain. É tudo meu, gente. É mentira. Ela não vai comer nada. É tudo meu. Acho que eu não sei. Junta mais pra cá. Essa é a parte jata, tá, gente? É a parte que vocês não veem. Vou comer comida fria. Vai. Vai. Ela foi estragica. A feijão. A feijão. A feijão. É a dor do apresentamento, eu sei. Mas a gente já vê se teve... Parece bom, né? Teve uma da Bahia. Não é a toa que foi eleito melhor no hambúrguinho do Rio de Janeiro. Foi eleito o melhor hambúrguinho do Rio de Janeiro. Não falei pra vocês. Eu falei, mas eu tava em dúvida se foi com vinho. Se foi melhor carne, se foi melhor alguma categoria. Mas era o melhor hambúrguinho do Rio de Janeiro, né? Tem na Kadeg e tem aqui na Barra. A gente tinha ido no Kadeg há muito tempo atrás, né? Mas o Instagram era tão vazio que não tinha nenhum canal ainda. Nem sonhava em fazer canal. O canal não existia ainda. E o Instagram... Devia ter uns 5 mil inscritos, né? 5 mil você desceu no bolzinho. Não, não tinha. Tinha uns mil. Tinha uns mil. Quando eu fiquei sabendo através de um amigo que ia inaugurar aqui na Barra, eu fiquei todo animado. Tinha uns mil. Como eu falei, ele é brandy wagyu com angus. Tem um bacon feito no melaço que o cara dá um toque especial. Tem esse molho que eu não sei muito bem o que é, mas é muito gostoso. E ele vem com queijo cheddar brasileiro. Animal. É suculento, ó. Esse aqui é o Yankee. Nossa, você tá comendo com rápido. É que eu não comi inteiro. Eu só provei porque eu quero provar esse. Esse é o Yankee. Também é o mesmo blend de carne. Mesmo cheddar brasileiro. Vem com picles de pepino. E o bacon dele não é no melaço. O bacon dele é no Jack Daniels. O bacon é bem artesanalzão mesmo. Dá pra ver aqui, ó. Dá mais uma gordita. Cara, você não pediu o estouro. O estouro é muito bom. Você não comeu nenhum estouro. Eu, daqui, eu gosto do estouro e do leite boladão. Os dois são maravilhos. Mas o que eu mais gostei foi o Pobzilla. Eu não consigo me mexer muito. Eu não consigo mais me mexer muito, gente. Vou ficar devendo uma dança melhor pra vocês. Esse foi o vídeo do estouro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like e assina o nosso canal. E continua assistindo. Tem vários outros vídeos de aburrir por aqui. E até a próxima. Peraí que o touro vai dar uns pegos nessa galinha agora. Eu soltei uma rota aqui dentro e ficou feio de dólar. Ai, que bom! Tchau, tchau.